Música Em comemoração a esse dia da mulher nós vamos conhecer agora a rotina da diretora de uma agroescola que é também um centro de estudos localizados na área da Embrapa, Gado de Corte, aqui em Campo Grande. A Caile Rodrigues, a nossa repórter aqui, é quem vai mostrar como é feita a gestão do centro administrado por uma mulher. Acompanhe aí. É com este sorriso no rosto e toda a atenção que a Rosimar, conhecida Mãe Rose, recebe os alunos todas as manhãs na agroescola, programa que auxilia estudantes de nível médio com formação técnica em agropecuária, para o curso de especialização em bovinocultura de corte. A Rosimar é a diretora da agroescola, formada em pedagogia, tem bagagem, vem de uma família oriunda do campo. Final de semana foi maravilhoso? Vamos, hein? Gente, nós começamos a nossa atividade hoje, então, como é o primeiro momento de vocês aqui, eu estarei levando vocês no setor para onde vocês estarão desenvolvendo as atividades desse primeiro módulo, tá bom? Eu trabalhei na escola agrícola durante 14 anos e fui para a escola agrícola especificamente por conta das minhas origens, né, na área rural, essa veia que gosta do campo, da natureza, da produção agrícola. Então, eu fiquei na escola agrícola há muito tempo e fui convidada a vir para esse projeto agroescola por conta dessa minha experiência na escola agrícola. Desafio aceito, a rotina da diretora é considerada por ela mesma simples e complexa ao mesmo tempo. O centro da agroescola, localizado dentro da Embrapa Gado de Corte, funciona como um apoio. Os alunos, em grupos, são direcionados todos os dias aos setores. O curso acontece com aulas teóricas e práticas. Com o cronograma nas mãos, ela encaminha os jovens que passam pelo melhoramento animal, sistema de produção, forra de cultura. Mas, na prática, como é trabalhar com os jovens? O primeiro sentimento de ser útil, né, de estar aí após 35 anos, já muitas pessoas consideram isso, assim, fim de carreira. E eu estou com os jovens. O jovem, ele tem uma energia especial, ele passa uma força especial para a gente. Então, assim, cada dia é uma novidade estar com eles, por conta das expectativas deles, por conta das perspectivas que nós temos em relação a eles e por conta dessa produção toda, né, que o jovem sonha. Então, para mim, assim, é uma alegria, é um sentimento de proatividade, eu diria. Bom, agora chegou a vez de saber deles, dos alunos, como é a diretora no dia a dia. A Letícia passou pela agroescola, nos conta que os ensinamentos da diretora têm feito a diferença na sua vida. Eu até falo que a gente chama ela de mãe Rose. A Rose, para mim, para a nossa turma, é como se fosse uma mãe para a gente. É uma mulher companheira, batalhadora, que está do outro lado. A gente pode contar com tudo com ela, está sempre com a gente. Quando a gente tem um problema, a gente corre atrás dela, ela está ali junto. Não importa a hora, não importa. Elas nos ensinou a ser profissional, nos ensinou a puxar a orelha da gente, mostrava de onde que a gente estava errado, ensinava a gente a agir sempre com a razão. E é isso, entendeu? É uma referência. É uma referência. E você falou tudo, é uma referência para a gente. O trabalho da mulher no campo é essencial para o crescimento do setor do agronegócio. É a produtora rural, a médica veterinária, a jornalista. Somos todas nós que contribuímos com um setor que cresce ano a ano. Como que você vê hoje a inclusão da mulher no setor do agronegócio? Eu acho que essa inclusão é muito importante e cada vez mais vem se tratando sobre isso. Vem se desenvolvendo projetos, palestras que falam sobre isso e mostram que é necessário a mulher no campo. Ela tem uma mão de obra qualificada da mesma forma que o homem e em alguns setores ela hoje já é até a maioria. Os jovens que estão no centro de estudos têm de 18 a 20 anos. Todos passaram por um processo seletivo. Dos 12 alunos, 7 são mulheres. Uma delas é a Madalena, que para o futuro já faz planos de cursar a faculdade de zootecnia. Eu pretendo fazer zootecnia no futuro e eu quero realmente colocar a mão na massa, fazer acontecer e ajudar no desenvolvimento do agronegócio. A mulher ainda sofre algum preconceito? Você acha que ela já garantiu o seu espaço ali no mercado de trabalho? Como que é no setor rural? É um desafio de todos os dias. É uma conquista a cada dia. Nós aqui nesse projeto Agroescola, nós temos já há três anos um quantitativo maior de meninas do que meninos. Então a gente percebe que elas estão lutando, que elas estão conquistando, estão enfrentando. Mas elas estão com profissionalismo, com aprendizagem, conhecimento e a postura mostrando que são capazes de ter um bom desempenho nessa área.